Hoje a gente vai mostrar como fazer um Card Layout com CSS Grid, sem MediaCarrows. Para agilizar, já temos aqui o nosso elemento base feito. Você vai ver que é uma estrutura bem simples, é somente um wrapper e dentro ele tem dois filhos. Então, partindo aqui de nossa base, o que falta para fazermos esse layout completo é colocarmos aqui um outro elemento, vamos envolver isso tudo, e dentro desse Lcards vamos ter vários cartões. Para começar, vou colocar um Padding, porque me irrita quando o elemento fica colado na tela. Já vamos garantir que tudo fique centralizado, já podemos colocar o Display Grid, que é o que vamos trabalhar aqui, e para garantir aquele espacinho benéfico, um Grid Gap de 30 pixels. Vamos para a propriedade Grid Template Goals. É possível fazer uma definição usando o método Junior, mas claro, vamos usar a funçãozinha Repeat. Aí a coisa ficou fixa, são exatamente três colunas com tamanho de 300 pixels. Mas aí, se ao invés de colunas fixas, colocarmos um AutoFit, ele vai se autoajustar ao tamanho disponível. Ele vai tentar ocupar todo o espaço disponível, valendo-se de 300 pixels, que é o tamanho de cada coluna. Isso já é responsivo, mas podemos colocar aquela cereja do bolo, fazendo o seguinte. Vamos usar MinMax, colocando que o mínimo é 300 pixels e o máximo 1fr. Com isso, ao redimensionar a tela, o espaço livre vai sendo distribuído entre esses cards. Veja que há uma fluidez maior quando se aumenta ou diminui o tamanho da viewport, e isso dá aquele toque especial que todos queremos quando vemos um webdesign responsivo. E nesse caso, sem o uso de Media Careers.